Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A presidência do Internação, tirar os grandes em julgamento! A presidência do Internação, tirar os grandes em julgamento! A presidência do Internação, tirar os grandes em julgamento! A presidência do Internação, tirar os grandes em julgamento! A presidência do Internação, tirar os grandes em julgamento! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.